Então, Rose, Titalin que vai afundar! Afundou. Afundou o Titalin de uma vez, só com essa baleia em cima. Mira, mira, agora ele é meu barco. Não, 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 não. Meu barco. Tardado. Meu dedo quebrou. Não tem problema, continua filmando. Eu também. Porque chutou ela, mal educado. Tu quer matar ela afogada, é isso? Tu tinha que salvar a Rose, não matar ela. Rose, Rose, cadê você? Rose, 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 você não pode morrer. Rose, respira, Rose. Rose, cadê você, amiga? Rose, respira, Rose. Vai, que ele vai lhe salvar. Toma a aguinha. Rose. Rose. Olha, já tem até música nisso. O que que é isso? O que que tá acontecendo? Ataque eclético? Tá pegando meu cabelo. Você não era a Rose? A bonitinha do filme. A cinderela, a cinderela, a cinderela do filme. Não. Mas podia contratar ela, né? Pra ter a cinderela do filme. Eu sou a cinderela. Eu sou a bruxa de neve. O que que é isso? Mel, maçã? Eu sou a bebida. Eu sou a bebida. Eu sou a bebida. Obrigado.